Música Meu quarto livro publicado foi meu segundo livro de doutrina, este aqui, Pluralidade Sindical e Democracia, lançado pela LTR ainda no início de 97, foi no final de 96, início de 97. Esse livro foi fruto das minhas reflexões no mestrado de Direito das Relações Sociais, lá na PUC de São Paulo, na disciplina de Direito Coletivo do Trabalho. Eu estudei alguns livros que faziam uma defesa da unicidade sindical, da unidade sindical, e eu quis fazer um contraponto da ideia da pluralidade com a democracia, fazendo um libelo em favor da pluralidade. Esse é um livro que foi assim, tem bastante repercussão, foi um livro muito querido na construção dele, só que eu não tive tempo de continuar e aprofundar e fazer uma nova edição. Anos depois, eu tive um excelente aluno no mestrado em Direito da Universidade Federal da Bahia, o jovem professor e procurador do trabalho, Cláudio Dias Lima Filho, que é hoje também meu colega professor da Universidade Federal da Bahia. E eu propus a Cláudio, Cláudio, você que tem pesquisado sobre isso, você não gostaria de me ajudar a atualizar? E ele ótimo, prostificou. E ele fez um trabalho muito legal na ajuda de atualização, incorporando também o texto dele. Eu disse, se há uma coisa que para mim é muito importante, é a honestidade intelectual. Olha, se ele estava trazendo reflexões que eram deles, eu disse, vamos fazer o seguinte, a segunda edição vai ser em qual autoria? E aí, lançamos, ficou a capa mais bonita, eu acho, sabe? E esse é um livro também que é muito especial. Espero que vocês tenham acesso a ele e nos deem sua opinião. E aí, lançamos! E aí, lançamos!